Olá meninas, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma receitinha maravilhosa hidratação de água de coco com casca de melancia. Será que dá certo gente? Bora lá para a receitinha? Então gente, eu já estou aqui com as minhas cascas de melancia, né? Agora eu tirei as cascas verdes, né? Vou colocar no liquidificador e a água Coloquei a casca e toda a minha água de coco, agora vou bater no liquidificador Aí ficou assim gente, até para tomar dá, é um suco maravilhoso Suco de casca de melancia com água de coco Mas eu não vou tomar, vou usar no meu cabelo Estou coando gente, para tirar um pouco da massinha, né? A massinha da melancia Então ficou assim gente, tirei a massinha, né? Ficou só o líquido, agora vou colocar em um borrifador Então meninas, lavei as minhas madeixas, né? Agora eu não penteei gente, nunca pentei o seu cabelo Se você não passou nenhum creme de hidratação ainda, nenhum creme para pentear A não ser que o seu cabelo é muito bom, não precisa dessas coisas, né? Então, ó, como é o borrifador, ó o líquido Ó gente, vamos borrifar da raiz Ui, só gostou disso aqui, geladinho Da raiz, fazer massagem também na raiz As pontas Tá bom gente? Da raiz as pontas, você vai fazendo assim Ó gente, se você achar que com o borrifador demora muito assim, sabe? Eu também não tenho muita paciência Pega, ai Pega e vai colocando assim, ó Tá? Uma blusinha velha aí, né? Então não vai ter problema nenhum Beleza? Olha, já tá descendo nas pontas, ó Ó, tá? Lavei os meus cabelos com shampoo Usei aquele shampoo É... Que eu fiz, né? Dove, caseiro, gosto muito daquela receitinha Vou deixar a receitinha no link da descrição desse vídeo Tem muitas mulheres fazendo esse shampoo Gente, tem muito compartilhamento Compartilha aí também, tá bom? É muito bom esse shampoo Dove Que eu faço aqui no meu canal Gente, não passa a unha, tá? Passa apenas a ponta do dedo Mais flexionando, tá? Não esfrega muito assim Pra não danificar o bulbo capilar Você dá aquela pressionadinha Às vezes eu esqueço de uma coisa aqui Mas é a pressionadinha assim Pra... Obter as propriedades No bulbo capilar Tá bom, gente? Então Agora o que eu vou fazer? Coloquei todo aquele líquido aqui no meu cabelo Então Agora Agora Eu vou colocar O creme Né? O meu creme De hidratação Por que que eu não coloquei Na misturinha? Porque eu queria usar na raiz E na raiz Nós não podemos usar O creme de hidratação Então Agora eu vou estar colocando Esse creme De hidratação Nos meus cabelos, né? Não tem aquela paciência Que tá Enluvando Mexa por mexa também Gente Eu passo Passa assim, ó Ó Ai, pinga um pouco, gente Eu não quis nem colocar a toalha aqui na minha costa Mas Pinga um pouco na costa, tá? Mas depois, né? O resultado é maravilhoso, né, gente? Compensa muito A gente Tirar um tempinho Pra dedicar assim Pra nós mesmo, né? Agora eu vou colocar Uma sacolinha no cabelo E deixar por 30 minutos De 30 a 40 minutos E assim, gente Vou ficar por 30 minutos O resultado você viu aí No começo do vídeo, né? Mas Fica aí mais um pouquinho Que eu vou falar mais uma coisinha com vocês E mostrar mais um pouquinho O resultado dos meus cabelos, tá bom? Então, gente Vocês viram o resultado? Amei o resultado dessa hidratação Gente Maravilhosa Maravilhosa mesmo Pode compartilhar aí com as suas amigas, tá? Pode ser grisalha Não grisalha Cabelo liso Cacheado Todos os tipos de cabelo Essa receitinha é muito boa Muito nutritiva Além de tratar os fios Trata da raiz As pontas É um tratamento Da raiz As pontas E nós sabemos que a melancia Em si Tem todas as vitaminas Propriedades Maravilhosas aí Tanto para benefício do nosso cabelo Nossa pele Hidrata por dentro Por fora É maravilhosa A melancia E a água de coco Também Nem se fala, né, gente? Todos nós já sabemos As vitaminas As propriedades Que tem aí São muito nutritivas Para a nossa saúde Tá bom? Então Não só para a nossa saúde Interna Mas para a nossa saúde Externa também Então vamos usar E abusar aí Da melancia Ou água de coco Se você perdeu O vídeo que eu fiz Gente Da cocada Com a casca da melancia Eu vou deixar o link Na descrição desse vídeo Maravilhosa Essa cocada, tá? Vão lá E aprenda A fazer É muito fácil de fazer E muito saborosa mesmo Tá bom? Ah, deixa eu mostrar Para vocês O meu amiguinho Tem muita gente aí Perguntando Cadê o mansinho O mansinho está aqui, gente Vou mostrar para vocês Olha aqui O meu menininho, né? Faz dias Que ele não aparece, né? Nos vídeos Então hoje Ele veio dar um oi Para vocês Tá bom, meninas? Então esse é o vídeo de hoje Beijo Não se esqueçam De se inscrever no canal Não se esqueçam De deixar aquele joinha Bem legal para mim Tá bom? Que aí o YouTube Entende que todos Estão gostando Dos vídeos Dos meus vídeos E ele mostra os vídeos Para mais pessoas Tá bom, gente? Beijo Tchau 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 Tchau